Fala comigo, viu, pretense? Eu venho passar aqui uma situação para vocês referente aqui à nossa Secretaria da Desenvolvização. Sim, a gente estava com algumas escolas que foram entregues no ano passado, né, com algumas reformas que tinham sido realizadas, ampliações dessas unidades escolar, né? A gente teve atraso de algumas escolas na parte de entrega por refazer um serviço, né, no qual é acompanhado pela prefeitura, né? Mas, é, por aí tudo bem. Algumas escolas foram entregues sem ventilador, outras sem climatizador, outras sem ar-condicionado. Foi aberta uma licitação no qual a prefeitura adquiriu alguns aparelhos de ar-condicionado no ano passado. No final do ano, esses aparelhos chegaram, tá? A licitação ocorreu, o dinheiro chegou e foi realizada a compra. Mas, o que nos surpreende? Não foi feita uma licitação para a instalação desses aparelhos. Segundo a secretaria, que a prefeitura não tem dinheiro para fazer a instalação desses aparelhos. E esses aparelhos estão guardados, né? O que que acontece? Quem tem que fazer a instalação é por conta das escolas. As escolas não têm dinheiro, né? Elas dependem da prefeitura. A prefeitura não tem verba. E as escolas recebem doações, tem o APM. Mas as escolas não são... não recebem dinheiro da população, né? Que tá sendo mais complicado, né? As crianças precisam desse ar-condicionado. Os ar-condicionados estão comprados. Porém, não pode ser instalado. A média, igual a escola do meu filho, fica entre 5 e 7 mil reais para ser instalado o ar-condicionado. Isso pela secretaria da escola. Se for aberta uma licitação pela prefeitura, a gente sabe que pode triplicar, às vezes, esse valor, né? Aquele jeitinho brasileiro. Então, as escolas estão com dificuldade do quê? Tem o aparelho de ar-condicionado, porém, não tem como instalar. As escolas não têm dinheiro para pagar para poder fazer a instalação desses ar-condicionados. E as nossas crianças estão sofrendo. Eu tenho um filho de 11 meses. Na sala dele tem crianças de 6 meses a 1 ano e meio. E é muito quente. É muito abafado. As janelas são pequenas demais. A área externa pega só o dia inteiro. Não tem uma cobertura. Eu acho inacreditável. Então, fica aqui minha indignação. Não sou minha, mas de outras mães. E isso foi passado pela secretaria da escola. E a gente procura uma solução. Quem poderá nos ajudar? Fica aí a dica.